Se você ativar essa dimensão de energia, outras dimensões de vida vão se abrir. Uma coisa é, você está pronto para essas dimensões? Kundalini Yoga, em sua essência, é a forma mais perigosa de Yoga. Eu estou dizendo perigosa porque ela também é a mais potente. Se você tem que saltar em um abismo, você deve estar louco, ou você deve ter enorme confiança em alguém. Então, o que é Kundalini? Nesse momento, eu estou falando. Isso é Kundalini. Você está alerta e ouvindo. Se você estiver alerta e ouvindo, isso é Kundalini. Uma flor está desabrochando, isso é Kundalini. Um cão está latindo, isso também é Kundalini. Ou em outras palavras, a força vital fundamental na existência, nós a chamamos de Kundalini. Agora, dentro do sistema, dentro do sistema humano, se você olhar para isso como uma espécie de pacote de vida, é um pedaço de vida. Esse pedaço de vida é embalado, de uma certa forma, com camadas dessa energia. Uma dimensão da energia ganha vida imediatamente, porque isso é necessário para o seu processo de sobrevivência. As outras dimensões da energia não ganharão vida, a menos que você faça algo a respeito, a menos que você esteja consciente disso e ative isso de uma certa forma, elas não veem a existência. Elas permanecem dormentes. A energia dormente é muito maior do que a energia que está em uso nesse momento. Para cuidar de seu processo de sobrevivência, para viver uma vida física completamente, para viver uma vida física e intelectual completa, você precisa ativar apenas cerca de 21 dos seus chakras. Desses 114, se cerca de 21 deles estiverem ativos, você viverá uma vida completa, você não sentirá nenhuma inadequação, você viverá uma vida física completa, não haverá nenhum problema com a sua vida, você vai pensar que você é um grande sucesso, mas você está com apenas 21. Isso é menos de 21% de 114. Menos de 20%. Com menos de 20%, você se sentirá como uma vida completa, sem qualquer inadequação. A porcentagem restante de vida, de que se trata? Ela nem mesmo é necessária, se a sua intenção for simplesmente viver bem. Se você ativar essa dimensão da energia, outras dimensões da vida vão se abrir. Uma coisa é, você está pronto para essas dimensões? A questão não é se isso é bom ou ruim, a questão simplesmente é, você está pronto para isso? Porque mesmo se as melhores coisas da vida acontecerem na sua vida, quando você não está pronto para isso, não será uma coisa boa para você? Em sua experiência, não será uma coisa boa se algo vier até você quando você não estiver pronto para isso, não é? Mesmo se fosse uma coisa ótima, pode ser a melhor coisa, mas ela veio até você quando você não estava pronto para isso. Então, isso não é uma coisa boa, não é? Então, você está pronto para isso? É a primeira pergunta. Se você estiver pronto para isso, o que podemos fazer para isso? O que podemos fazer para ativar isso? Existem várias maneiras de fazer isso, muitas, muitas maneiras, mas o Kundalini Yoga... Tem alguém familiarizado com o Kundalini Yoga praticando ou... Ok. Kundalini Yoga, em sua essência, é a forma mais perigosa de Yoga. Eu estou dizendo perigosa porque também é a mais potente. O que é mais potente é sempre o mais perigoso, se manuseado indevidamente. Existem vários tipos de energia no mundo, nesse momento. Até a eletricidade está sendo fabricada em, quero dizer, produzida de tantas formas diferentes. Uma das formas que fazemos isso é por meio de reações nucleares, ou melhor, reatores nucleares. É a forma mais eficiente de produzir energia que conhecemos nesse momento, mas também é a forma mais perigosa, não é? Quando as coisas dão errado, elas dão muito errado. Quando elas estão dando certo, é a maneira mais fácil e melhor de produzir energia no planeta. De fato, é a energia nuclear. Mas quando algo dá errado, dá errado, muito errado, de modo que não dá para consertar. Assim, da mesma forma, Kundalini Yoga é o mais potente e o mais perigoso. Sem a preparação e a orientação necessárias, sem orientação especializada, orientação e observação constantes, ninguém jamais deveria tentar fazer isso. Mas o problema é que livros foram escritos sobre isso e todo mundo quer fazer o Yoga mais elevado. Ninguém quer começar com A, todos querem começar o alfabeto com Z. Essa atitude em si é perigosa. O que pode ser uma força transformadora da vida? Pode se tornar uma força destrutiva da vida, simplesmente porque está sendo conduzido sem o compromisso, a dedicação, o foco e a compreensão necessários. De qualquer forma, sobre elevar a Kundalini. Se a Kundalini se elevar, as dimensões da sua vida mudarão tão rapidamente que você deve estar disposto a fazer os ajustes exteriores igualmente, rápido. Caso contrário, as coisas vão desmoronar em grande escala. Nas tradições iógicas clássicas, existe um certo tipo de Yoga que nós ensinamos para as pessoas que vivem em situações familiares. Existe um certo outro tipo de Yoga que nós ensinamos para asséticos. No isha, nós temos ambas as formas. Nós temos Yoga Assético e nós temos o Yoga em geral. Nós nunca ensinaremos a forma assética para você. Essa é a maneira mais potente de ser feita. Mas isso exigirá uma certa dimensão de disciplina e foco que suas vidas normais não permitirão. Se você fizer esse tipo de Yoga, ele vai desmantelar sua vida exterior instantaneamente. Agora, esse Yoga não foi projetado para desmantelar sua vida. Esse Yoga foi projetado para fazer sua vida acontecer melhor. Quando a vida acontece melhor, quando as coisas seguem melhores, você ganha mais dinheiro, seu negócio está indo melhor, sua profissão está seguindo melhor, o seu... em geral, infelizmente, o seu anseio por buscar o mais elevado diminui. Sim. Portanto, no sentido real, essa não é a melhor forma de se fazer, mas é a única forma que funciona no mundo de hoje. E é a única forma que funciona para a maioria das pessoas. Para um pequeno número de pessoas, nós podemos fazer isso de outras formas. Nós podemos contornar todas essas coisas e simplesmente usar formas muito poderosas de fazer as coisas. Mas isso irá desmantelar todas as estruturas sociais ao redor delas, o que não é bom ser feito por todos. Portanto, essas são dimensões diferentes. Kundalini Yoga, se tiver que ser praticado, você deve estar em um certo tipo de atmosfera. Você não pode viver em situações sociais e fazer Kundalini Yoga. Caso contrário, em nome do Kundalini Yoga, você está fazendo algo simplista. Do contrário, Kundalini Yoga pode transformar a forma que você é em dias. De repente, você descobre que é um estranho em sua própria casa dentro de dois dias de prática, porque isso mudará tudo sobre você. Então, nós podemos elevar a Kundalini? Sim, podemos. Uma maneira é criar uma atmosfera propícia para que ela lentamente se eleve. A outra maneira é provocar ela de tal forma que ela se eleve rapidamente. Se ela se elevar rapidamente, então tudo muda dramaticamente. Se ela se elevar lentamente ao longo de um período de tempo, as mudanças acontecerão lentamente. Você será capaz de lidar com essas mudanças com o tempo. Mas se isso acontecer muito rápido, então você não será capaz de lidar com as mudanças. Vai parecer que as coisas estão se desmantelando. Então, existem diferentes maneiras de fazer isso. Quantas maneiras? Existem muitas maneiras. Eu não vou entrar em detalhes. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essencialmente, existem 112 maneiras de fazer isso. Existem 112 maneiras em que você pode elevá-lo. Da base para isso, você tem que conhecer a estrutura. Do contrário, isso se tornará muito elaborado. Desse 114 chakras, existem 7 que nós reconhecemos como 7 dimensões. Desses, 6 estão dentro do corpo, um ligeiramente fora do corpo físico. Então, se você empregar esses 112 métodos, você vai lidar com os 6 chakras. O sétimo, você não pode lidar. Existem 112 maneiras pelas quais você pode alcançar um chakra, ao qual nos referimos como Agna. Mas de Agna para se arrastrar, não existe um caminho. Não existe uma maneira de fazer isso. Você simplesmente tem que saltar em um abismo. Se você tiver que pular em um abismo, você deve estar louco. Ou você deve ter enorme confiança em alguém. Alguém diz salte e você salta porque você tem uma confiança tão profunda em alguém que quando ele diz salte, isso tem que ser bom para você. Você simplesmente salta em um poço sem fundo. Então, na jornada do Muladhara para o Agna, existem 112 maneiras de chegar lá. Mas de lá para cá não existe caminho. É simplesmente um salto que pode acontecer na confiança, na devoção ou na loucura. A escolha é sua.